Nilson Loyola, lateral esquerdo anunciado ontem como contratação pelo Goiás, é um reforço. Jogador tem uma qualidade técnica muito boa, jogava no Melgar de Lima e é titular da seleção peruana do técnico Ricardo Gareca. Disputou a Copa do Mundo e foi inclusive um dos destaques da equipe. Jogador com uma qualidade técnica muito boa. O Alianza de Lima queria sua contratação. Ele preferiu vir para o Brasil porque quer disputar uma Série A no Brasil. E até se promover mais dentro do seu país. Claro que ele vai dar muito mais de si mesmo jogando aqui pelo Goiás. Jogador que, além de ter sido destaque da seleção peruana, ele gosta de jogar futebol. Ele tem aquela raça, aquela vontade. Era atacante, virou ala e já começam as críticas. Ah, mas ele não é bom marcador. Não tem problema, faz um esquema para aproveitá-lo como um bom condutor de bola, um bom cruzador, um bom finalizador de fora da área. Goiás acertou na contratação e prova que está no caminho certo, contratando com critério.